Olá, meus queridos e queridas! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Já estou com saudade de vocês, eu sou a Zayla e aqui você está no canal Oráculo de Zayla. E eu vou trazer o que? Amor, né, gente? Vamos falar de amor, tá bom, meus amores? E quem vem falar para vocês, quem vem trazer recados e revelações, enfim, é Padilha, Dona Padilha, Maria Padilha, enfim, o que você quiser, tá? Pode chamar de Dona de Maria Padilha, Laroyê, 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 linda, maravilhosa Padilha, quer falar de amor. É uma leitura atemporal e intuitiva, tá bom? Ou seja, a hora que você chegar nesse vídeo ou esse vídeo chegar em você, é quando você tem que saber essas mensagens, tá, gente? Nem antes nem depois é assim que funciona a espiritualidade, a espiritualidade sabe, tá bom? Então vamos lá, vamos descobrir aqui o que Padilha tem para vocês. Eu trago duas opções, você vai escolher a sua, aquela que o seu coraçãozinho falar é essa, tá bom? Opção de número um, o quartzo, rosa, e opção de número dois, ametista, drusa de ametista, tá? Faça a sua escolha. Ah, Zayla, eu posso escolher as duas? Pode. Ah, eu estou com duas pessoas, quero uma para cada uma. Pode, tá? Fique à vontade, tá bom? É uma leitura para muitas energias, tá, gente? O coletivo pode acontecer de não ressoar nada. Pode? Pode sim, tá? Se você está com uma frequência completamente diferente dessa frequência, dessa energia toda que está aqui na mesa. Pode acontecer? Claro que sim. Principalmente se você não está aberto ao amor, né? Se você está focado em outra área da sua vida. Então vamos lá, vamos deixar aqui, número dois, número um, quem escolheu? Quarto Sul Rosa. Gente, já na descrição do vídeo aí você encontra o meu contato para agendamento de consultas particulares e também o link para o Instagram, arroba Oráculo de Zayla. Então vamos lá, Padilha. Laruie, Padilha. O que nós temos para contar para quem escolheu o Quarto Sul Rosa? Quarto Sul Rosa. Opção de número um, Padilha. Um. Quarto Sul Rosa. Quarto Sul Rosa. Gratidão. Laruie, Laruie, Laruie. Vamos lá, Padilha. O que essas pessoas precisam saber? Gente, eu peço desculpas aí que o meu cachorro está roncando. Acabei de dar uma bronca nele. Ele foi todo cabecinha baixa para lá. Agora ele está deitado lá. E ele tem problema nas vias respiratórias, sabe? Então ele ronca, gente. Não tem muito o que fazer. É isso, tá? Bom, o que Padilha está falando aqui, gente? Olha só. Está confirmando aqui uma coisa interessante. Está confirmando aqui, né? Que você aí, dentro da tua relação, dentro da tua vida amorosa, O teu perfil é o perfil de uma pessoa muito amiga do outro, um aliado fiel. Você tem uma relação de cumplicidade, de companheirismo, tá? Então você é um grande parceiro, uma grande parceira aí na vida amorosa, tá? Acredita, porque é isso. Acredita, porque é isso. Padilha está confirmando, né? Vem aqui a âncora que confirma isso. Então sim, você aí é uma figura confiável, é uma figura amigável, que acima de tudo é amigo, amiga aí do teu parceiro, da tua parceira, tá? Porque é uma coisa muito legal. Caminhos abertos aí para o amor, caminhos abertos para casamento. Olha que interessante. Tem gente que vai casar e tem gente que será pedida em casamento. Os caminhos estão abertos para isso. Você aí, tendo que lidar com uma teimosia do seu parceiro, da sua parceira, tá gente? Ele, ele vai ter que lidar com essa teimosia do teu parceiro, da tua parceira aí, tá? Pede para que você tenha calma, pede para que você acredite, tenha fé na espiritualidade, que você peça ajuda, teu anjo da guarda aí, para te ajudar a lidar com essa teimosia, né? Para algumas pessoas, você vai ter que lidar com um vício. Teu parceiro, tua parceira tem algum tipo de vício aí, né? E eu vejo você pedindo ajuda e espiritualidade aqui para resolver essa questão, para ajudar mesmo o teu parceiro, tua parceira, né? Vício não é uma coisa legal, né gente? Nada, nenhum tipo de vício é legal. Eu vejo muitos aí carregando uma tristeza, uma melancolia dentro do coração, gente. E essa tristeza, essa melancolia que você carrega é por causa de alguém, tá? E você vai ter notícias em breve dessa pessoa. Alguém vem te falar, alguém vem te dar notícias dessa pessoa, tá? Dessa pessoa que você está carregando essa tristeza, essa melancolia dentro do seu coraçãozinho, tá bom? Vai te surpreender aí essas notícias, ok? Gratidão, gratidão, padilha, laroyê. Gente, escreve aí nos comentários. Ativa a energia através da escrita. Padilha, eu aceito e recebo o melhor na minha vida amorosa. Escreve, gente. É ativar a energia também através da escrita. Vamos lá, baralho cigano, laroyê, padilha. Baralho cigano, opção de número 1. Vamos lá. O que nós temos para contar? Entendi, gente. Muito bem, dona Pá. Adoro. Adoro a carta da estrela. Adoro o sol, a estrela. Gente, é o seguinte aqui. Estamos falando aqui e depois eu vou tirar três cartas aqui, tá? Para quem está solteiro, solteira, sozinho. Vamos lá. Aqui está falando, gente, que alguém aí, que você tem uma amizade, tá? Um amigo, uma amiga. Essa pessoa vai se abrir, vai abrir o coração para você. Ela vai te contar um segredo. E esse segredo tem a ver com o quê? Com os sentimentos que ela tem, tá? Por você. A espiritualidade, é como se a espiritualidade estivesse abrindo esta porta, esta oportunidade para você e essa pessoa, né? Que de repente tem tudo a ver um com o outro aí, terem um relacionamento, tá? Então, essa pessoa vai abrir o coração dela para você. Isso está abençoado pela espiritualidade. É uma benção na tua vida isso. É a espiritualidade que está trazendo isso para você, tá bom? Para outras pessoas, você vai saber, alguém vai te procurar para abrir o coração para você sobre uma traição, tá? Mas ouça do que fale. Quando alguém procura a gente, meus amores, para falar de traição que está sendo traído ou traída, a gente normalmente ouve. É muito complicado dar opinião, dar palpite, porque depois as pessoas se acertam e a ruim da história, o ruim da história é você. Você acaba perdendo o amigo ou a amiga, tá? Então, alguém aí vem te contar que está sendo traído ou traída, beleza? Vai precisar, obviamente, do teu ombro amigo aí, tá bom? Bom, saiu aqui, gente, e Padilha falou para eu falar isso. Então, pronto, ok? Bom, aqui está falando de uma grande transformação acontecendo. E essa transformação é interna. É como se você achasse, percebesse que você precisa ser mais sensual dentro da relação. E isso serve para você, homem e mulher, tá? O homem também tem a sua sensualidade, gente. O homem também tem o sex appeal dele, tá? É só ele saber ativar. Então, eu vejo essa transformação interna acontecendo, você entendendo que você aí tem que despertar mais essa sua sensualidade, né? E eu vejo que essa transformação te deixa um pouco mais quieto, quieta. Então, muitos aí, num momento mais introspectivo sobre si mesmo, tá? Não é sobre o outro. É sobre você dentro da relação, tá bom? Ok? Bom, eu vejo aqui uma conversa acontecendo, te trazendo muita alegria, muita felicidade, harmonia na relação, paz, tá? É uma conversa hipi-hipi-urra, tá? Uma conversa que vai te deixar muito feliz, realmente. Você vai estar saltitante aí de alegria, tá bom? É uma conversa que te traz muita tranquilidade, muita harmonia, muita paz. Uma conversa muito fluida, tá? Uma conversa animada, uma conversa gostosa. Então, calma, não é uma conversa pesada, gente, não. É uma conversa que traz coisas boas, que te deixa feliz, tá bom, gente? Ok? Vamos lá, solteiros e solteiras. Tem novidades aí pra vocês, gente. Novidades na vida amorosa. Aguardem as novidades aí. Vocês superando alguma dificuldade, tá? É como se vocês aí estivessem terminando um ciclo de dificuldades, de problema, tá? Houveram questões aí que fizeram com que vocês se fechassem para o amor, se fechassem para um relacionamento. Mas esse ciclo está acabando. Você volta a se abrir aí para o amor, para uma relação e vem novidades. Então, você superando essa fase difícil aí na tua vida amorosa, tá bom, meus amores? Ok? Gratidão, gratidão, Laroyê Padilha. Gente, deixa o seu like no canal aí, ó. Se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal bombar, crescer. Compartilha esse vídeo. Você pode ajudar uma pessoa, tá? Pode, claro que pode. E também ativa o sininho. Não fica de fora dos novos vídeos, não, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Lembrando que essa leitura é intuitiva aí, atemporal. Padilha. Que temos aí para quem escolheu o quarto sorrosa. Gratidão. Vamos lá. Gratidão. Vamos lá, Padilha. Ai, adoro. Você já sai com a carta da estrela, gente. Olha só. A estrela e o hierofante. Coisa linda. Para você que vai casar, tá? É um casamento coberto de bênçãos. Coberto de proteção. Para muitos é um sonho se realizando na tua vida. Sim. Tem gente que vai casar. Tem gente que vai ser pedido em casamento, tá? Outras pessoas vão deixar de ter uma relação de ficante, digamos assim, e vão entrar numa relação séria, de frequentar a casa um do outro, de conhecer a família. Então, as relações ganhando um ar mais de comprometimento, tá, gente? Comprometimento. Comprometimento. As coisas dentro do que, da tradição, tá? Então, as coisas tradicionais, aquela relação tradicional, tá bom? Com os casamentos aí, tendo festa, casando no cartório, né? Casando na igreja, independente da tua religião, casando no centro do Umbanda, casando, enfim, tá? Ok? Então, eu vejo os casamentos acontecendo, pedidos de casamento. As coisas realmente dentro de uma forma muito tradicional. Vejo gente aí, realizando um sonho, muitas bênçãos pra vocês, tá? Muita proteção espiritual, muito. Vocês estão muito protegidos, lindamente protegidos aí, tá? Gente, eu vejo uma parceria acontecendo. Então, tem gente nova entrando na vida de vocês. Uma novidade, alguém novo, tá? Essa pessoa, gente, ela pode aí, num primeiro momento, ficar um pouco instável, tá? Essa pessoa ter altos e baixos aí, você sentir uma certa insegurança nessa pessoa. Ela pode estar passando por um momento de instabilidade, tá? Mas isso vai passar, tá? Então, tem novidades pra vocês, sim. Tem uma pessoa nova chegando na vida de vocês. Uhlalá, que coisa linda. Felicidade completa no amor. Muitos de vocês num momento de muita completude, se sentindo muito felizes. Pra quem tem família, momentos assim, momentos de plenitude em família, de felicidade em família, gente, tá? Somente o 10 de copas, né? 10 de copas é a felicidade total, plena no amor, tá bom? Pra outras pessoas, eu estou vendo aqui um afastamento. Eu vejo um afastamento. Você aí, indo em busca de algo, tá? Pode até, você pode até não querer esse afastamento. Esse afastamento ser sofrido pra você. Mas você toma essa atitude de se afastar, tá? Então, é uma atitude consciente. Você toma essa atitude de se afastar para procurar a tua verdade dentro daquilo que você quer para o amor, para a tua vida amorosa. Então, pra muitas, é uma atitude sofrida, tá? Às vezes, é necessário se afastar, né? Para fortalecer, tá bom? Então, veja aí algumas pessoas se afastando aí, tá bom? Na vida amorosa. Cuidado com pessoas de outra cidade que você pode conhecer, principalmente através do trabalho, tá? Essa pessoa pode ser uma pessoa astuta, uma pessoa enganadora, uma pessoa que vem aí pra tirar proveito de você de alguma forma. Então, muita atenção, tá bom? Gente, ui, que lindo! Fechou lindamente aqui. Ai, que maravilha! Mantenham a descrição na vida de vocês, tá? Não contem as coisas de vocês, os projetos de vocês. Ah, tô mega feliz! Fui perdido em casamento, tô mega feliz! Não conte! Não conte! Seja muito discreto com a tua vida amorosa, muito discreto, muito discreta. Você vai estar com a tua intuição muito aguçada. Eu vejo as relações muito felizes aqui, vocês muito felizes, muito realizados, se sentindo plenos, tá? Se sentindo vitoriosos na vida amorosa, se sentindo iluminados, brilhando, se sentindo que vocês estão brilhando internamente, falando, tá? Brilhando pelos olhos, amassando o rosto, assim, rosadinha, sabe, gente? Assim, vocês parecem que brilham por dentro. Então, eu vejo muita felicidade. Mas volto a dizer, eu e Padilha, ó, seja discreto com a tua vida, não conte a tua vida, tá bom? Não é o momento. Curta a tua felicidade, curta a tua conquista. Se você tá assim, é porque você conquistou, você fez por merecer. Então, curta, tá bom? Ok? Gente, gratidão, gratidão, Laroyer, Padilha. Lembra de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Gratidão, Padilha. Vamos aí, pra quem escolheu a opção de número 2, a ametista. Então, vamos lá, o que Padilha tem pra dizer. Gente, já põe aí nos comentários, Padilha, estou aberto, estou aberta ao melhor na minha vida amorosa. Escreve, gente, tá? Escreve. Lembrando que eu vou deixar aí nos comentários, né, a minutagem, tá? Tá bom, meus amores? Não esquenta a cabeça. Fica tranquilo, tranquila, sossegado. O Insta é arroba oráculo desai lá. Espero você lá também. Então, vamos lá. Coisa boa. Nem tão bom. Eu vejo que boas notícias, tá? Então, boas notícias na vida amorosa. E essas boas notícias vêm pra tirar você aí, vocês, enfim, de dificuldades na vida amorosa, no relacionamento. Então, você aí, queridão e queridona, aqui tá passando por uma dificuldade, algum embaraço, algum enrosco, alguma coisa enroscada, enrolada, que parece que não tem jeito. Meu Deus do céu. calma, relaxa, respira, vem boas notícias, vem alegrias, vocês conseguem desatar esse nó, desenroscar esse amaranhado de confusão aí na vida amorosa de vocês, tá? Parece que tá tudo enrolado. Calma, respira, tá? Padilha tá falando, ó, vem boas notícias, vem alegrias, vem comemoração na vida amorosa. Então, ó, respira aliviado, aliviada. Gente, cuidado com alguém que você pode conhecer através de uma terceira pessoa. Então, alguém que tem uma ligação com você energeticamente falando, tá? Pode ser homem ou mulher, vai te apresentar alguém. Cuidado, essa pessoa é uma pessoa malandra, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que tá atrás de dinheiro, de financeiro, de status, de se dar bem às custas de outra pessoa. Então, muita atenção, mas observa, tá? Do que já vai falando de você. Fica atento, fique atenta. Eu vejo aqui que tem acordo aqui, você aí que tá passando por uma separação, né? Você que foi traído, traída aí, tá passando por uma separação, um processo de separação, vai ter um acordo aqui, tá? Eu vejo um acordo até amigável, vai acabar, a coisa vai acabar ficando equilibrada aí, então calma, tá? Eu sei que às vezes a gente fica com raiva, que a pessoa se exploda, mas calma, porque eu tô vendo acordo, a coisa ficando equilibrada, existindo um equilíbrio aí, tá bom? As coisas se resolvendo legalmente, dentro do que é certo, dentro do que é justo. Vocês aqui podem sentir desejo desejo por alguém que não está totalmente livre, atenção, vão ter que lidar com esse sentimento, então vocês sentindo atração, desejo por alguém que é comprometido, comprometida, que não está livre, tá gente? E aí, vocês vão ter que achar uma forma de lidar com este sentimento, muita abundância, muito crescimento na vida amorosa de vocês, na relação, eu vejo aí muita abundância, muita prosperidade na vida amorosa de vocês. Gratidão, Laroyer, 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 Padilha, sua linda, vamos lá, vamos lá, baralho cigano, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não vai ficar de fora, não vai marcar a bobeira e ficar de fora dos novos vídeos. Opção de número 2, ametista, Padilha, Padilha, Laroyer, Padilha, é Mojubá, vamos lá, Padilha, opção de número 2, ametista, vamos lá, o que temos aí para contar? Muito bem, olha isso, bom, aqui está falando, gente, de um novo, depois eu vou tirar três aqui para quem está solteiro, solteira, sozinho, sozinha, tá? Eu vejo aqui, gente, uma nova relação surgindo aí, então você aí vai aparecer alguém e essa nova relação vai te trazer muita harmonia, muita paz, é uma relação de águas calmas, tá gente? Que vai te deixar aí numa certa tranquilidade, vai te deixar em paz, tá? Inclusive, nesse primeiro momento, no começo da relação, vocês querendo ficar mais isolados, então vocês aí não querendo sair com outras pessoas, com amigos, sair em grupo, nada disso, vocês querendo ficar só vocês dois curtindo a relação de vocês, tá? Beleza? Gente, eu vejo aqui comprometimento, um compromisso se firmando aí seriamente, né? Até com aliança aí, tá? Então eu vejo essa troca da aliança acontecendo, tá? E você saindo de uma confusão sentimental, então você de repente na dúvida, um pouco confuso, sentimentalmente falando, mas essa confusão acaba, tá? Ela passa, e aí há uma troca de alianças, então você aí é confirmando o teu compromisso com o outro, tá bom? Confirmando o teu compromisso através de uma aliança, através de uma parceria. Aqui tá falando, gente, de muita, muita, tem uma relação aqui que tá muito, com a raiz muito fincada na terra, muito firme, e você percebendo a firmeza do teu relacionamento, tá? É uma relação realmente muito sólida, nada abala esta relação, gente, nem possíveis brigas, possíveis discussões vão conseguir abalar esta relação. Vai haver discussão? vai, vai haver briga, vai haver, tá? Ok? Alguns aí por causa de uma parceria profissional, de um novo projeto, outros por causa de filho, tá? Mas nada abala a relação de vocês, é uma relação muito sólida, uma relação muito estável, tá bom, meus amores? Ok? Vamos lá para quem está solteiro, solteira, ula lá. Gente, a possibilidade aí, tá? De você começar um relacionamento com alguém de longe, você vai conhecer essa pessoa num lugar cheio, num lugar ao ar livre, tá? Num lugar ao ar livre. É como se essa pessoa fosse a solução para você, é como se você fosse ver nessa pessoa a solução para a tua vida amorosa, a solução por teus anseios, a solução para a tua carência, para os teus objetivos amorosos, tá? É como se essa pessoa se encaixasse, tá bom? Então, eu vejo você conhecendo alguém que mora longe, em outra cidade. Como eu disse, vocês vão se conhecer, né, num lugar ao ar livre. Num primeiro momento, a coisa vai ficar, talvez, um pouco fria, né, por ser de outra cidade, né, vocês distantes, pode haver uma certa dificuldade de se encontrar, mas tudo isso, se vocês tiverem paciência, será solucionado, tá bom? Ok? Gratidão, gratidão, Laroyer, Laroyer, Padilha, sua linda. Vamos ao tarô, né? Vamos ao tarô. O que a gente tem pra quem escolheu a opção de número dois? O cristal, a pedra, é a ametista, Padilha, Padilha. O que o pessoal que escolheu a segunda opção precisa saber neste momento. Vamos lá. Ok. Aqui já tá falando, gente, que vocês aí, entrando num novo romance. Então, algo novo surgindo, trazendo equilíbrio, trazendo harmonia pra vida de vocês. A comunicação entre vocês será uma comunicação bastante favorável. E essa pessoa vem trazer a cura, tá? A cura para quê? Para o teu interno, a cura para o teu emocional. O que Padilha tá falando aqui é o seguinte, ó, calma, vai com um pé de cada vez, não cria fantasias, não cria coisas utópicas, não cria uma relação utópica na tua cabeça. Vai muito pé no chão um dia depois do outro. Essa nova relação, esse novo romance vem pra te equilibrar, tá bom? Pra te harmonizar. eu vejo sucesso pra você que é casado, casada, eu vejo sucesso no teu casamento, comemoração desse sucesso, tem muito amor. Vocês se sentem completos nessa relação, tá? É uma família que transborda amor, você se sente completo, em plenitude, é muito feliz. Então, eu vejo comemoração de casamento, de relacionamento feliz, tá gente? Sucesso, sucesso no teu casamento, com a tua família, tá? Pra quem tem família. Esteja aberto, aberta, as novidades que vem aí na tua vida amorosa. E eu falo de boas novidades, eu falo de novidades felizes. Então, esteja aberto, deixa no passado o que é do passado. rompe com esse passado que, gente, ó, já foi, né? Não tem mais nada a ver você nutrir nada em relação ao teu passado. É hora de romper, é hora de se abrir a um novo, vem coisas novas pra você, desde que você se permita, tá? Vem um novo relacionamento, vem um relacionamento que vai te trazer harmonia, sim. Pra muitos, você vai ter um encontro romântico, pra algumas pessoas, você vai ter um encontro romântico, muito bacana. E a partir desse encontro, as coisas podem fluir, tá bom? E pra você que espera uma reconciliação, há uma grande chance dessa reconciliação acontecer. Mas você precisa perdoar o passado, se perdoar, perdoar a pessoa, tá? Se abrir, se abrir para as novidades. Tem coisa boa pra vir. Deixa vir, tá bom, meus amores? Deixa vir. Mudanças, mudanças acontecendo, tá? É como se você entrasse num conflito interno aí, de emoção. Conflito entre o emocional, entre o racional, tá? E isso trazendo mudanças pra você internamente. Então, você passa por fases instáveis, tá? Ora, você tá legal, ora, você não tá legal. Ora, você tá bem, ora, não tá. Você vai passar por uma flutuação, tá? Por causa desse conflito interno. Então, algo que te deixa em conflito entre o emocional e o racional. e você vai ter que trabalhar isso, tá? Você vai ter que trabalhar isso. Porque, porque por um momento você vai ficar meio sem saber o que fazer. Vai ficar meio perdido, perdida, tá bom? Ai, ai. Gente, vocês aí, muitos de vocês achando que a vida amorosa tá parada, que nada acontece, né? Pô, nada acontece na minha vida, tudo parado, tudo estagnado. E aí vem uma pessoa, bum, com os dois pés no peito, aí, tá? Uma pessoa muito objetiva. Uma pessoa que sabe o que quer, que vai trabalhar pela relação, que vai querer estar com vocês de corpo e alma. Uma pessoa muito bem financeiramente falando, tá, gente? Uma pessoa que tá super bem, só que assim, com o decorrer do tempo vocês vão perceber que é uma pessoa ciumenta e possessiva. Essa pessoa tem essas duas características muito fortes aí, tá? Mas ela vem pra te tirar desse marasmo, vem pra te tirar dessa coisa parada, de que, ai, nada acontece na minha vida. Tirar esse teu pensamento. Então, essa pessoa vem, uma pessoa madura, tá? Uma pessoa trabalhadora, que tem o toque de midas, como eu disse, já conquistou muita coisa e vai conquistar muito mais, viu, gente? Então, essa pessoa vem pra tirar você desses pensamentos, tá? pra chacoalhar a tua vida amorosa. Até dar um chacoalhão aí. Tá bom, meus amores? Ok? Gente, é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Gratidão, padilha, laroyê, laroyê, laroyê. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante. Quero agradecer a todos que me seguem aqui e que me seguem lá no Insta também, tá bom, meus amores? Muito obrigada, um beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, Tchau,